Olá, sejam muito bem-vindos ao Agenda Feminíssima de hoje. E hoje no Agenda Feminíssima é só dia de moda. E é impossível a gente falar em moda sem falar em sapatos. E eu começo aqui com o Pablo, com esses sapatos maravilhosos. Ai, agora é o momento do suspiro. Agora é. Gente, assim, ó. Agora é o momento. E o meu momento do suspiro vai ser sexta. Tá. Não é? Ele vai lá em casa. Exatamente, a gente já tá combinando aqui agora. Nós já estamos combinando, porque sempre eu acabo olhando os sapatos correndo, não é? É. E tem algumas encomendas, então, ó, faça a sua. É verdade, é verdade, Miriam. O que que trouxemos hoje? Ai, Karim. Ai, todos maravilhosos. Eu trouxe alguns que já estão se tornando icônicos. Gente, esse aqui é um que eu tenho e eu acho ele lindo, João. Ele é muito chique, né? Muito. Muito chique. Não, e essas mules aqui vão ser o tem que ter do verão, não é? Já é agora, não é? As pessoas, tem cliente que me perguntou assim, Pablo, mas e o veludo? É uma coisa invernosa? Não. Continua. Só muda os tons, gente. Só muda os tons. Não, ele continua firme e forte no verão. Tanto em roupas, quanto em sandálias, calçadas. Exato, muito. O veludo tá direto. E essa cor aqui, lavadinha, tudo pro verão, né? Te quer. Quanto? 129, Karim. 129. Maravilhosa, né? Quanto é que eu deixo os preços antigos pra ficarem bem usados. Quando a gente gosta dessa marquinha, vamos continuar seguindo nela. Isso, maravilhoso. Olha que linda, gente. Linda, né? Então, trouxe essa daqui, mas você sabe, ela é maravilhosa, é uma coisa mais fashion. Mas tem aquela mulher que, às vezes, não gosta. Tem a barra. Exato. Tem aquele ossinho, aquela coisa que não quer mostrar muito o pé. Tem essa outra também. Que linda. Que é uma, ambas, a mesma marca maravilhosa. O que eu gosto dessa aqui, ó, gente, é que ela é picudinha, então ela fica chique. Isso, 129 também. Junto nessa linha tem essa, um vermelho bem aberto. Exato. Pra mim, eu acho que isso é um coral. É um coral. Mas é um coral meio discreto, né? Aí eu conheço aqui quanto? Também 129. 129. As sapatilhas 129. Bom, mas por enquanto nós estamos no baixinho. Agora vamos para os Oxford. O Oxford também é outro, tem que ter. É conforto absoluto. E essa cor nude aqui é bárbara, não é? Quanto esses aqui? 149. Continuamos com aquela marquinha maravilhosa. Exato, maravilhoso. 149. A gente já tem que acionar o pavo já. Não, vale lembrar, Carmen, que assim, quem acompanha o programa pode estar notando que está vendo diferenças de valores. Está baixando, está baixando. Esse modelinho aqui, acho que é um ou dois programas. Essa é a grande vantagem de não ter loja física. Exatamente, era aí que eu ia chegar. Ele era 199, se não me engano. Olhem aqui, esse aqui é um saltinho que agora muitas mulheres estão aderindo. Então, tu viu que eu estou indo assim, estou subindo. E bom que ele é bem seguro. Às vezes a cliente fica com medo. Aí ele, não, não, porque ele tem essa segurança aqui, aqui que fica lindo. Super arrumadinho. Quanto? Esse está 149. 149. Agora vamos, agora deixa eu contigo. Esse aqui, já pedi um desses para ele. Olha que salto lindo. Quanto? 149 também. Maravilhoso. Esse aqui, hiper confortável. Quanto? Lindo, 149. Os cartões estão 149. Tem que ligar já para o Pablo. Isso, amores. Pipituzo, ó. Exato. Lindo, espanto, 149. Olha esse marinho que chique, 149. Maravilhoso. E daí, para fechar com chave de ouro, um pretinho com um saltinho médio, 149. E assim, gurias, vale lembrar sempre que é uma outlet, né? Aqui representando o armazém das fábricas, o armazém é uma outlet. Então, acontece de ter coisas que tem numeração, outras que não tem, mas aí a gente pode ir atrás de algo parecido, né? Porque são muitos sapatos, né? Exato. E o Pablo vai até a sua casa, ou marca um encontro com as amigas, chama o Pablo que ele vai e leva todos para todas. Exatamente. Porque a gente, a coisa que a gente mais quer hoje é o Pablo em casa. E tem uma outra coisinha que, às vezes, quem não consegue, enfim, quer ver o programa, né? Mas em casa, algum horário diferente, tem também o canal do YouTube. Ah, isso é barba. O canal do YouTube. É só me achar lá, Pablito Machado, tá? Não tem erro. Eu botei Pablito porque tem muitos Pablos Machado, eu sou o Pablito. É, Pablito Machado. E aí, é só achar lá que vai estar aqui, vai estar mostrando tudo que a gente mostrou durante a semana. É isso aí, gente. Então, ó, sapato novo já! Porque não tem coisa melhor para levantar autoestima. Isso mesmo. Até semana que vem. Até semana que vem. E aí, gente. E aí, gente. Obrigado.